O que é o jogo de hoje? Mandou de longe pra área Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa Jogou lá na área Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Um passe rasteirinho, beleza Meteu a bola pro cara correr Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Pegou na trave Foi uma boa chance Quase saiu o gol Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol A jogada foi muito boa, tiro também Mas pegou na trave Bateu pra frente Chegou pesado e fez falta Fez o passe por entre os zagueiros Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa Lá vem a bola pra área Essa saiu Perdeu uma boa chance De onde ele tava Tinha de fazer melhor que isso, né? Um lance pra apagar da fita É lateral É, ele não caiu no drible, não Cruzamento rasteiro na área Assim não Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Olha que cruzamento caprichado Gol Saiu o primeiro zero do placar Ele teve que voar baixo pra fazer o gol de Peixinho Não tem como ser feio um gol de Peixinho Que golaço Fim do primeiro tempo O time foi melhor, jogou melhor É mais time A questão só agora é tentar manter o pique Manter o ritmo Um a zero e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Não conseguiu fazer a bola passar por ali Bota 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 Opa, que belo lançamento Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta Meteu o pico nela o goleiro A partida mal começou e já temos uma falta marcada Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar Os jogadores estão em volta do juiz reclamando muito Mas não tem conversa O pênalti está marcado Marcação a distância dos adversários Dá pra discutir Dá pra discutir Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar Nem pensar e respirar Então se você deixa muita distância sem dar o bote O cara pode criar alguma coisa A não ser o cara seja ruim E aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara com liberdade Isso não pode Lá vai ela pela lateral Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali Bom passe Abriu o jogo pela lateral Cobrança feita na direção da segunda trave Outro cruzamento Bola na área Essa ele tentou mandar lá pra frente Tá todo mundo descendo ali pela esquerda Opa! Ele não pegou essa bola aí Isso aí é falta E o juiz confirma O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Olha só de onde ele mandou pra área Candreva Não sei não Tô achando que esse passe aí tá comprido demais O juiz está marcando a falta Meu Deus! Será que ele vai ter outra chance como essa pra empatar? O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro O pessoal precisa agradecer a ele Meteu o bico lá pra frente Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Que linda defesa do goleiro Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Ele está tentando por ali Encontrar um espaço Fiquei com a impressão de que não foi falta Mas o juiz marcou O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido o vermelho Xiii! Quebra o pau lá embaixo Ganhou por cima De cabeça Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Essa bola aí Ih rapaz Foi lá pra frente Fez o passe por entre os zagueiros Não há tempo para mais nada Fim de jogo Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 São 3 pontos Os dois times marcaram muito bem Mas uma só falha no primeiro tempo Definiu o placar E assim nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado Mauro E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti